Foi mesmo emocionante. Este jogo foi bom porque eram duas equipas mesmo com muita qualidade. Do que eu tenho visto e agora se vão jogar mais duas. As quatro melhores equipas do torneio. Foi um jogo equilibrado, já nos conhecíamos todos, amigos. Rivalidade ali dentro, queríamos ganhar à força, que agora vamos lá para fora gozar uns com os outros. Ah, mas a nossa equipa acho que chegou melhor, bateu-se melhor, mais unida e mereceu a vitória. Olha, e agora? Vais aos quatro finalistas, tudo pode acontecer. Tens alguma preferência de alguma equipa que calhe agora para a meia-final? Isto já está feito? Já não dá. Os quatro finalistas, meia-final não há favoritos, não há preferências. São todos bons. É, meia-final. Vai ser competitivo até ao fim. É ganhar até à final. Até agora tudo é possível. Sempre em frente. Olha, eu vejo algumas picardias no jogo. Algumas a gente entende, mas há outras que tornam-se feias. É, tornam-se feias. Isto é, somos todos amigos. Jogamos todos os contra os outros. Muitos até da mesma equipa. Durante o campeonato, pá. Pá, picamos, mas depois isto, está tão que queremos ganhar tanto que até, pá, chega a um certo ponto um bocado parvo. Porque não é a crítica árbitrais, mas... Eles tiveram mal porque eles deixaram e depois não tiveram mão. Começaram a ter medo e foi o que deu. A confusão que deu. Porque nós somos todos amigos de lá para fora. Agora o que há, nem há confusão, mas os árbitros depois complicam um bocado. Mas acho que foi bom. Foi um bom jogo. Obrigado.